Foi inaugurado hoje o painel do projeto Muro pelo Fim da Violência contra a Mulher e o Abuso Infantil. A inauguração foi feita no centro de Teresina. A iniciativa contou com a participação de diversos artistas plásticos locais. Acompanhe. É bem no cruzamento da rua Benjamim Constante com a rua Quintino Bocaiúva que o painel artístico chama a atenção de quem passa pelo local. É o painel do projeto Muro pelo Fim da Violência contra a Mulher e o Abuso Infantil. A ideia desse mural painel cultural é, em primeiro lugar, inaugurar, alertar, conscientizar todas as pessoas de Teresina de que o crime contra as mulheres não tem mais limite e que a gente quer dar um basta. Então é para que se reflita o Muro das Bonecas. É um clamor até mundial em que a gente preserve a inocência, a delicadeza de cada criança que também não é para sofrer violência e chamar para uma caminhada. O CEMEC como Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura se faz presente nessa caminhada que será dia 1º domingo às 17h na Ponte Estanhada com as mulheres do Brasil.